Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos aqui que nos dão o privilégio de ser o assinante do Clube Tempo e Dinheiro. Essa é a entrevista exclusiva para esses assinantes. E nós vamos ter que hoje tratar de como anda já o plantio no estado do Paraná, que logo mais já começa a plantar no sul e sudoeste. E vamos aproveitar também, pegar algumas impressões de como o Carlos Hugo Godinho, que é o analista do DERAL, aqui presente, nosso convidado de hoje, olha alguma coisa lá do norte e do Rio Grande do Sul também. Carlos, seja bem-vindo. Muito boa tarde, viu, Carlos? Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Carlos, a gente estava conversando um pouquinho antes que você estava dizendo que começou, já está andando lá o plantio no norte do Paraná, no centro-norte, melhor dizendo, e logo mais o sul. Conta um pouquinho e dá uma radiografia para a gente dessas duas situações. A que está rolando e aquela que você prevê que vai começar a rolar lá embaixo. Então, o que acontece aqui no Paraná, por causa da diferença que nós temos de clima em metade do estado, bastante diferente do outro, é que meio que vai rodando o plantio do trigo. A gente começa pelo norte, vai passando para o oeste e termina aqui no sul do estado. Hoje, a gente já plantou um terço da área. É uma área que está um pouquinho atrasada em função dessa região norte ter recebido muito poucas chuvas. A última chuva razoável que nós tivemos foi em abril. Então, isso tornou o solo muito seco hoje. Os produtores torcem para que essa chuva prevista agora para o meio dessa semana seja relativamente boa, para dar continuidade ao plantio. E a partir daí, a gente deve começar a plantar na região que planta um pouquinho mais tardiamente no estado, que começa pelo oeste, sudoeste e vai se desenvolvendo aqui para o sul. Perfeito. E as condições, olhando as condições que vocês estão vendo já para essa região um pouco mais tardia, é uma região que já está um pouco mais úmida o solo, né, Carlos? Exatamente. Bastante diferente do que a gente está vivenciando no norte e noroeste. O sudoeste, especialmente, ele teve um excesso de chuvas ali para o final de abril, comecinho de maio, agora, já acompanhando um pouco a situação do Rio Grande do Sul, claro que não na mesma proporção. O região sul aqui está com uma umidade mais tranquila, digamos assim. Então, a gente deve ter uma condição um pouquinho melhor de plantio, mas, de maneira geral, pode correr bem a partir das próximas semanas, principalmente depois que o zoneamento permitir que se plante a partir de 20 de maio. É bom ressaltar que a gente está plantando também uma área um pouquinho menor do que a do ano passado e isso facilita com que os trabalhos aconteçam de uma forma mais normal. É isso que eu ia perguntar. Tanto as últimas estimativas de vocês, o Deral, tanto no norte como no sul, qual é o quadro geral de área prevista, Carlos? A gente está com expectativa de que se plante 1,14 milhão de hectares. É uma área 19% inferior à que a gente plantou no ano passado, quando a gente chegou a passar de 1,4 milhão de hectares. Infelizmente, isso acontece principalmente por causa do preço, que não está remunerador para o produtor e isso acaba, consequentemente, causando um desânimo, tanto que se aumente a área dos produtores que ainda estão plantando quanto alguns saiam da atividade. Tem uma questão também de zoneamento. No ano passado, a gente teve um atraso bastante grande da colheita da soja e da implementação dessas sojas também e tudo isso acarretou numa dificuldade muito grande de plantar milho safrinha, que tem sido, via de regra, a cultura preferencial dos produtores, principalmente no norte, no oeste do estado. Já esse ano, essa situação ocorreu de uma maneira mais normal e, com isso, muitos produtores do oeste, especialmente, voltaram para a atividade do milho e deixaram o trigo de lado. Então, parte do aumento também é decorrente disso. E, finalmente, a gente tem uma retração de ânimo e de área com consequência dos problemas gerados pelo excesso de chuvas no ano passado, no momento da colheita, que acabou frustrando a safra de muitos produtores que acabam desanimando e não plantando esse ano. E, olhando no geral, diante desse quadro, considerando naturalmente que ainda as chuvas que possam ocorrer na parte norte do estado possa dar um ganho, tanto no plantio como na qualidade de germinação. E aquela que vocês já estão olhando para o sul, a última previsão de vocês para o estado é de quanto em termos de produção, Hugo? A gente está com uma expectativa de produzir, esse ano, 3,8 milhões de toneladas. É um número um pouquinho superior ao que a gente produziu no ano passado, quando a gente teve esses problemas, especialmente aí de chuvas na colheita, que acabaram prejudicando bastante as produtividades, especialmente aqui no sul do estado. Então, vale reforçar, né, Hugo, que apesar da queda de cerca de, deixa eu confirmar aqui, de 19% na área, ainda assim se espera uma condição de produção melhor, por conta que o ano passado teve uma área maior, mas o clima foi muito prejudicial, né? Exatamente, é essa situação. Então, se tudo correr bem esse ano, a gente pode colher 3,8 milhões de toneladas, mas tem que lembrar também que a gente está recém plantando, então, todas essas plantas estão sujeitas ainda, infelizmente, a seca, a excesso de chuvas e mesmo a geadas, que costumam ser um problema bastante recorrente no estado. Perfeito. Uma outra coisa, Hugo, que eu queria aproveitar a sua especialidade aqui para mostrar para aqueles que estão nos assistindo e não tem muita familiaridade, não só com a cultura, como também com a região aí do estado do Paraná, na região sul do estado e na região norte, além dessas diferenças climáticas aí que está se vivendo agora, do ponto de vista de substituição entrando ou saindo milho, o oeste e o norte, eles são mais propensos a fazer essa troca, né? O sul já não tem tanta opção, né? Ela acaba tendo que partir mais para culturas de inverno mesmo, né? Salvo algumas situações aí. Exatamente. No norte, no oeste, é onde se planta milho safrinha, já que o problema das geadas impede que esse plantio seja em grande escala aqui no sul do estado e mesmo em parte do sudoeste. De maneira geral, já aconteceu essa troca, né? O produtor planta o milho safrinha muito antes, então a gente já sabia, já esperava que tivesse uma certa substituição. Ela acabou ainda sendo maior do que essa substituição, já que muitos produtores preferiram até plantar aveia do que propriamente plantar o trigo. é uma opção do produtor, mesmo que não seja rentável, muitas vezes o trigo não gere um retorno financeiro, muitas vezes essa produção pode melhorar a possibilidade de plantar soja num momento mais ideal e acaba sendo uma opção. E também a gente, felizmente, tem visto uma nova opção aqui no sul do estado. A área de cevada, esse ano, apesar de ter se retraído, ela está ganhando outros espaços, principalmente na região dos campos gerais. Então, é mais uma opção que o produtor tem, mas ele ainda tem uma oferta limitada de possibilidade para o produtor, já que a demanda é um pouco restrita. A gente ainda importa bastante cevada, mas cada vez tenta mais substituir por plantios aqui, desde que o produtor se depure às necessidades da indústria. É, naturalmente que no caso da cevada, está muito ligada à qualidade daquilo que está sendo ofertado aqui no Brasil ainda. Precisa de ganhar um pouco mais musculatura, o pacote tecnológico em geral, né, Hugo? Exatamente, especialmente entre os produtores novos. A gente tem uma região tradicional aqui, em torno de Guarapuava, que os produtores já têm uma expertise na produção de cevada, porém, nas outras regiões do Paraná é uma novidade. Então, tem entrado e saído bastante produtores nessa lógica, tentando explorar a cultura, mas nem sempre conseguindo, mas sempre tentando, e tentando melhorar a tecnologia para ter essa oferta para a indústria, que ainda precisa de bastante produto para produzir o malte. Hugo, na safra passada, com todos esses problemas que você comentou, e que nós já havíamos já conversado várias vezes, desde o final do ano, desde o segundo semestre do ano passado, e você sempre me posicionava aqui para a gente, no Clube Tempo e Dinheiro, que foi muito trigo de baixa qualidade, na safra passada, que acabou virando ração. Para essa, agora, é muito cedo para se prever qualquer condição, não é, Carlos? É, com certeza é bastante cedo, mas cabe ressaltar que a gente já está num momento de transição do El Ninho para o Laninha, não chegamos na neutralidade ainda, mas está se encaminhando para isso, então, muito provavelmente, ali no final do... entre setembro e outubro, a gente já deve ter o Laninha consolidado, e isso tende a gerar precipitações dentro da normalidade aqui, não acima do normal, como foi no ano passado, e o que já dá um acerto alento para o produtor, já que teria essa possibilidade de não chover tanto. Perfeito. Hugo, se a gente transferir, apenas aproveitando o seu conhecimento, para algumas expectativas em relação ao Rio Grande do Sul, nós estamos vendo que é a parte norte, que também foi, digamos, a menos afetada, e é onde também tem a maior parte da produção gaúcha de trigo. Conta para mim e para nós aqui, o plantio lá é um pouco mais tardio, ainda vai começar praticamente, mas os campos estão muito encharcados. O trigo, ele tolera o solo muito pesado de água, que provavelmente vai demorar bastante tempo para secar, quer dizer, isso considerando que as máquinas vão conseguir entrar para fazer o plantio na janela certa, né? É, exatamente, tem muitos problemas envolvidos nessa questão do Rio Grande do Sul. A gente tem, para começar, a erosão, então deve ter tido muitas áreas que devem ter tido muita destiviação de solo e de nutrientes, então isso vai exigir uma carga de atuação maior para que se mantenha as produtividades que se viam normalmente no estado. Tem a questão logística de chegada de adubos para essa região, já que, inclusive, algumas regiões de Porto estão com problemas de escoamento e totalmente interditadas. Tem a questão, realmente, do solo estar muito úmido hoje, apesar de que há tempo plausível para que esse solo seja drenado desde que cessem as chuvas. Eu estava vendo agora há pouco aqui que tem um volume bastante grande, de novo, esperado para as próximas semanas no Rio Grande do Sul, então dificulta. A própria área amagada, né, que dificulta, mas mesmo a área que não está amagada, se ela tiver uma condição de solo muito molhada, a máquina não pode entrar porque senão não consegue fechar o suco e a plasticidade do solo acaba mais atrapalhando do que favorecendo o plantio eficiente. Então, são muitas questões envolvidas ainda, mas tudo pode acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente vai ficar na torcida aí para que se, pelo menos, crie condições de os trabalhos ocorrerem normalmente e, com isso, ainda se pode ter, possivelmente, uma safra normal no Rio Grande do Sul. De todo modo, você acredita que os moinhos já começam a olhar essas condições, olhando o Paraná, ainda que seja cedo, né, para um diagnóstico fechado das condições de safra olhando pelo norte, e também, ainda que haja tempo para uma certa recuperação no Rio Grande do Sul. Você acha que os moinhos já começam a se movimentar em alguma direção? Como que você está vendo o mercado? Eles estão bem abastecidos por um momento. Como que você olha essa cadeia, Hugo? É, pelos preços, pela pouca reação dos preços internamente, é a impressão que se tem que, realmente, os moinhos não estão num momento de muita necessidade. Tem a oferta retomada da Argentina nesse começo de ano. Então, a gente veio de um ano que a Argentina tinha ido muito mal e, com a melhora nesse ano, tem uma disponibilidade maior nesse primeiro momento. A gente vai conseguir ver, ali, talvez, mais entre... Mais próximo de setembro, até do início da nossa colheita, como que vai estar essa situação. Mas, de momento, me parece uma situação relativamente confortável para os moinhos, já que os preços não tiveram uma reação importante antes. É, Edito, agora é mais o segundo semestre mesmo que há uma sazonalidade de mercado do consumo, fica mais aquecido, né, Hugo? É, tem essa questão também. Então, e a gente só vai ter a oferta do produto nacional entrando em agosto, quando muito mais, com um volume mais significativo em setembro. Então, ainda tem bastante tempo para acontecer. O problema é que, se fosse para ter uma reação na área, a gente precisava que esses preços tivessem um incremento agora para animar o produtor a fim de que conseguisse plantar. É uma possibilidade ainda, mas, infelizmente, com a reação dos preços que se foi observado até agora, não parece que vai acontecer. Perfeito. Hugo, para a gente ir concluindo, se considerarmos que no Rio Grande do Sul existe poucas opções fora das culturas de inverno para se plantar, para não se plantar o milho, ou melhor dizendo, o trigo. Já o Paraná tem o trigo, tem o milho de segunda safra. Pois bem, não existe ainda, portanto, nenhum tipo de preocupação fazendo um cotejamento entre aquilo que o Paraná pode ofertar, caso mantenha-se as expectativas, e aquilo que o Rio Grande do Sul pode ter prejuízo, né, Hugo? Se eu entendi a pergunta, num primeiro momento, não. A gente deve ter essa relação mantida dos dois estados sendo grandes ofertantes, inclusive se alternando na oferta de recorde, no primeiro lugar da oferta de produção. Então, o Paraná, historicamente, era o primeiro lugar. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul tomou essa posição. Então, pode continuar esse jogo para os próximos anos, e eu não vejo nenhum movimento específico entre os estados para que se abasteça mais de uma forma, por um estado ou por outro. Eu acredito que, se tiver uma reação nos preços, dois estados podem ter um incremento de área, a não ser que realmente o Rio Grande do Sul não consiga plantar, mas, infelizmente, se isso acontecer, vai acontecer num momento muito tardio para o Paraná conseguir retomar esses plantios e não deve ter alguma mudança significativa de área. De todo modo, ainda se considera aquela média móvel histórica de importações do Brasil para esse ano, que o ano passado se esperava um pouco menor e acabou não se concluindo. Exatamente. A gente acabou precisando importar mais, inclusive, pela questão de qualidade. A gente teve muitos problemas de qualidade aqui e no Rio Grande do Sul. então, isso acarretou numa importação de trigo somada a uma exportação de trigo da nossa parte. Então, uma certa troca de produto para suprir as necessidades dos moinhos em termos de qualidade. Mas, numa safra normal, a gente pode produzir relativamente bem, como aconteceu em 2022 e suprir uma parte um pouco maior da nossa necessidade. Perfeito. Hugo, agradeço a sua participação aqui conosco nesta terça-feira, mostrando um pouco desse quadro, principalmente aí na sua seara, no seu quintal, que é o Paraná. Muito obrigado por sua participação aqui conosco e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, Giovanni. Obrigado. Um abraço. Até mais. Foi o Carlos Hugo Godinho, analista do Deral, mostrando um pouco das condições. o trigo no norte do estado do Paraná ainda está sofrendo um pouquinho, o plantio um pouco atrasado por conta do tempo mais seco e já começando a descer para ganhar força a partir do dia 20 na região sul e sudoeste, que lá as condições de momento, olhando agora e projetando para o dia 20, são muito boas por causa do clima. em relação ao Rio Grande do Sul ainda há tempo para alguma recuperação, sim, porque ainda o plantio no norte do estado é um pouco mais tardio, porém ainda com uma série de problemas, logística para a chegada de adubo, erosões de solo, se o excesso de umidade, excesso de chuva pode dificultar a entrada de máquinas, enfim, ainda é um quadro, mas que no geral, olhando tanto pelo Paraná quanto pelo Rio Grande do Sul, ainda há chance de ter uma safra que o Deral, por exemplo, no Paraná, estimou em cerca de 3,8 milhões de toneladas. A gente fica por aqui, muito obrigado, amanhã a gente está de volta. e aí a gente fica por aqui, e aí a gente fica por aqui, Obrigado.